Saindo para mais um café. Bora comigo? Patinha João está em uma cenaria. Olha, estou rindo. Tem mais um café. O primeiro café em um comércio da cidade. O primeiro de muitos, né? Bom dia, seu João. Bom dia, João. Boa tarde, né? Ou boa noite, como vocês quiserem. João, vamos tomar um café? Vamos agora. Vamos, vem comigo, chega. A CintiConect Telecom está enviando esse voucher para você, que o primeiro mês é grátis. A instalação também é grátis, certo? E qualquer plano que você escolher, os cinco meses seguidos, é só R$50,00. Olha aí. Seria esse novo cliente. Olha aí. Olha, Wigley e João, a galera dos bonés mandou um bonés para vocês. Olha, rapaz, que coisa boa, né? Isso aqui é para o seu João. Olha aí. Olha aí, João, bota aí na cabeça isso aqui para o Will, velho. Rapaz, cada um é mais lindo que o outro, né? Olha, olha. Obrigado, viu, amigo? Obrigado, galeria. Vamos aí, viu? Bom, a Padre Brasil está mandando essas delícias para você. Olha, até o povo café ela está enviando pão, bolo, a manteiga, a tapioquinha recheada. Ei! Tudo que eu gosto. Ei! Manda, né? Obrigado, galeria Brasil. Obrigado. Pedro e Fatma, saúde. A plaquinha é para que você coloque num lugar muito especial lembrança desse café, está certo? Qualquer, amigo. Eu agradeço que me manda receber, está bom? É, é o primeiro comércio que está vindo às portas para esse café. O primeiro de muitos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, Fatma, a Floricultura Criativa, um café hoje com o seu João, aqui no espaço de trabalho dele. Manda outro presente para você. Olha, que carinho, né? Obrigada, muito obrigada mesmo. Essa basezinha que tem tudo a ver com a macenaria, com o trabalho de seu esposo, né? E as suoras que tem a ver com você. É, honra, eu estou tímido. Obrigada, amigo, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, minha gente, para a Floricultura. Uma café, porque hoje é tudo por conta da padaria Brasil. É, tá vendo? Tudo por conta do Brasil. Meu amigo João, muito obrigado por receber por esse momento, né? E o que agradeço que eu peço, moço. Vocês pararem o trabalho para tomar esse cafezinho. Mas para vocês de casa, quem não sabe, esse é o horário do café daqui. E geralmente, quando eu passo aqui, é na hora que eles estão tomando café. Eu sou o pai. Aí a Patinha vem, já coloca uma xícara, toma um café com eles aqui. Já é de prática isso aí. É verdade. Porque senão, cadê a Patinha, hein? Patinha! Patinha! Oi! Vamos tomar café! Bora! Deve estar mal, não é, Júcio? Eu gosto assim, sem açúcar. É, é sem açúcar. Conhecer a dona do café, não é? Quer mais açúcar aí? Vem aqui para conhecer você. Olha, a Patinha é responsável pelo café das tardes aqui. Toda tarde, quando eu passo, ela ajusta o cafezinho, já me espera. É isso, Patinha. Amiga, muito obrigado. Vamos levantar. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, por todo o carinho, a consideração. Ah, sério demais. A consideração dessa família. Oi, não tem igual. Muito obrigado, minha amiga. Vai tomar um cafezinho com a gente? Não, eu quero não. Muito obrigada. Eu não só como, eu não tomo café não. Ah, tá certo. Quer partir o bolo para a gente? É, vem aqui. Vamos servir. Mas já tomei café aqui, que Patinha trouxe, com açúcar, com leite, e eu tomei. Agora eu tenho. Agora eu tenho. Eu não sou mais do caro. Agora eu tenho. Agora eu tenho. Eu tenho um pouco mais leite e não coloco mais leite. Não tem uma alinha. Tem uma alinha, tem uma alinha aqui recheada. Tem uma alinha, tem uma alinha aqui recheada. Fátima, uma cor. Olha, a Larissa, que é a filha dele, Pedro. É, ela aqui tem o que fez com mais. O bolo da Fátima e o café da Fátima. Olha. É esse café, é esse pessoal. E, João, enquanto o Fátima está, o Patinha está cortando, está auxiliando aqui, né? É, auxiliando aqui. É, fala de como você começou essa história toda aqui. A macinaria. A macinaria. É, é uma história muito longa. Não foi herdar de pai para filho, não. Não, na verdade, eu trabalhava em Natal, um problema comigo e um sócio, aí eu corri para cá. Passei por perrengues no começo, mas depois tudo se normalizou, graças a Deus. Mas trabalhava nessa área. Já era da área. Sim, sim, sim. Aí, demos continuidade. Depois encontrei um colega aqui que é uma mão na roda, digamos assim, né? É um filho de coração. Olha, é complicado o nome, mas foi aluno. Foi aluno nosso solo, não é? Wilgley? Wilgley. Wilgley, né? Wilgley é funcionário aqui de João. É, fosse um filho realmente, né? Que quando a gente tem consideração, né? Não é assim, João. A gente considera como filho. Olha ele. Passar por aí. É, olha, tem mais uma olhada. Esse pão recife de lá é uma delícia, viu? Com esse bolinho de queijo. Ah, meu Deus, não dá uma volta. É muita coisa boa, né? É. A padaria Brasil, João, hoje, na administração de Larissa, que é a filha de seu Pedro e Fátima. Ah, tá com Larissa? É, tá com Larissa. Então, ela tá inovando, fazendo com que a padaria tome entre esse ritmo. E os pais delas continuam lá? Continuam, estão lá, né? Vez por outra, parece, moram em cima, né? Primeiro andar. Mas estão sempre presentes. Ana Fátima e Larissa e o Pedro. Ah, mas Larissa quem tá tocando. É, quem tá tocando. Ei, mas vamos comer. Larissa, parabéns. Pensei que vai assistir com seus pais ainda mais. Pensei que tá feito, tudo vai dar certo. Ela vai adorar esse café. Assiste todos, Ana. É, né? Que interessante que eu conheço várias histórias de profissionais, né? Da área educação, enfim, a diversificar das áreas, que geralmente os filhos, eles não seguem os passos dos pais. Não seguem, é. E geralmente os pais querem que os filhos tenham uma profissão bem melhor do que a sua, né? Almeja uma profissão bem melhor. Evidentemente. O pai trabalha, se ensocia para dar uma melhor educação, para dar, né? Correto. E eu acho que você também fez do mesmo jeito, né? Fez do mesmo jeito, fez do mesmo jeito. Aí aparece, Deus diz, não, João, você precisa de um filho. Vai ser coração. Mandaram eu. Mandaram você. Meu filho João roubou, eu não queria ele aqui dentro. Por quê? Os pais sempre acham que aquilo que ele faz não é suficiente, né? Isso, isso. Ele quer o melhor para o filho, né? Isso, isso. Eu nunca quis. Sim. Mas me arrependi. Era para ter jogado ele aqui dentro, não joguei. João, a primeira vez que eu estou fazendo esse café no comércio, cheguei de surpresa. E eu cheguei no horário certo, porque era o horário que Fátima faz o café para que eles possam lanchar aqui. E olha como foi harmonioso, né? E assim eu poderei fazer também no seu comércio, viu? Aguarde, cheguei de surpresa aí, a qualquer momento. É só aguardar. E você que quiser realmente eu vá tomar um café com você no seu comércio, é só dizer Júcio, eu quero. E eu vou. Não é assim, João? Não sei o que. Júcio, como é que você entrou nessa história toda? Eu entrei aqui, eu trabalhava em outra serraria. Um tempo antes aí, saí de lá, estava trabalhando numa fábrica e saí da fábrica por algum motivo e recebi uma ligação dele. Aí vim, trabalhei no primeiro dia, aí começou a trabalhar daqui. Já tem amizade? Não, não. Na verdade, não. Eu só passava aqui na frente, já havia, já tinha até passado uma vez e tinha perguntado se ele precisava de um ajudante. Só que a gente tinha um ajudante aqui. Aí passou o seu tempo, aí eu fui trabalhar no outro canto, só que eu fiquei desempregado. Estava recebendo o seguro, por incrível que pareça. Estava recebendo o seguro e no domingo já estava já pelas tabelas, não tinha mais. Aí no domingo eu recebia a ligação dele para trabalhar aqui. Deus, não é? Isso permanecia tudo. Na segunda-feira que eu trabalhei aqui, no final da tarde eu disse, agora você vai pegar esse dia que eu trabalhei para me pagar, que eu preciso comprar a sombra de casa. No primeiro dia. Eu lembro até hoje. Você fez isso? Já deu o que eu acho que já deu em 7 anos. Eu fiz isso e ele achou que eu não queria mais ir por causa disso. Eu vou dizer uma coisa na frente de João hoje, que é necessário que a gente fale sempre, para as pessoas que a gente gosta, que a gente admira, o quanto João tem um coração generoso, tem uma áurea boa, uma pessoa que está aqui na terra fazendo o bem. Quem conhece João, quem convive com o João, sabe bem demais quanto ele, eu estou falando a verdade, quanto eu estou falando a verdade, né? E acredito que eu estou até omitindo, né? Muitas das coisas que esse rapaz, esse amigo aqui, e sem falar que as minhas molduras, eu faço aqui, posso deixar de registrar isso, né? De tão excelente, é o profissional e o amigo. Eu só tenho que agradecer. Assim você melhora o senhor. É. Eu só tenho que agradecer a você imensamente, todo o carinho que você tem, a sua disponibilidade, essa sua paciência, o seu sorriso, né? Que vale por... não tem preço. A dedicação dele também, incrível. A dedicação. Estou precisando de trabalho, mas o cara trabalha o que ele faz, parece que é o primeiro, sabe? Parece que é o primeiro, né? Ele se dedica ao extremo. Pode ser uma gaveta e pode ser um armário enorme, entendeu? É, com a mesma qualidade, ele não se presta ao extremo. Que bonito, né? Ele está falando isso, ele está dizendo isso, né? Vamos, Fabinho, para café, cheio. Ei, mas esse café... Vem cá, amiga, tomar um cafezinho pra gente. Só porque seja gentileza dele. Passa lá de cá, gente. Fernando, obrigado. Passa cá, não faz isso. Vamos botar a piocuinha ali, Brasil. Passa o desfeito lá, cheio. Recheado. Cheio, cheio. Deixa eu me levantar, buscar essa minha amiga pra cá e agradecer a todo o povo de casa. Agradecer a João, agradecer a Patinha, o Igor, né? Essa querida amiga aqui, que é um anjo, a menina que eu quero muito bem. Agradecer esse momento de café e vocês ter aberto as portas, né? O coração receber para esse gostoso café. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a vocês, viu? Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Não, esse café também. Não sei não, viu? Eu escutei o amém. Amém. Agora, com a sensação da Jússia. Ele faz esse café com coisa muito bacana, né? Não, assim. É porque, assim, você traz alegria, né? Assim, por um canto que a pessoa nem pensa que é lembrado. E é lembrado, né? Assim, pelas pessoas. E assim, quantas pessoas conhecem vocês e faz tempo que não encontram. Que não encontram, né? Aí, pela internet, eles veem. É, João, Patinho, né? É, eles veem. A minha mãe me diga uma coisa. Na versão do seu João, não quero estudar na sua, não. Como foi que você conheceu ela? Vixe, foi um vixe com brilho. Não fujo antes, vamos estar escutando o depoimento dele agora. Nosso primeiro beijo foi na casa da Padroeira. Eu estava vindo para casa meia-noite e tantas. Ela estava vindo também. Isso aí, essa morena bonita. Ele tinha uma namorada. Como é que é a rede, tá? Sério, é a rede. Fica calma, Patrícia. Vamos lá. É, ele tinha, fez esse jogo. Sim, e aí? Deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Ele está escondendo a boa parte da conversa. Está escondendo, está escondendo. Aí foi daqui que tudo começou, né? Um amor bonito, maravilhoso. Temos atriz, é claro, né? E ninguém é perfeito. Mas estamos aí, né, João? É, 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 com certeza. Mas não vai assim. Todo casal tem, né? Mas vai levando. Ninguém nunca concorda com o que quiserem, né? Ninguém é perfeito, né? E a gente, depois de 30 anos, chama de meu amor. É, porque é verdadeiro. João, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado também. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora Conceição continue a abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Doe, café delicioso, amigo. Pra quem é? Vamos pro próximo. Vem, me dá um abraço, filho. Ei, café delícia, papai. Chama, papai. Ei, até logo você. Terminou o café agora. Eita. Indo pra casa. Daí, cachê. Agradecido. Adeus. E a família de João e Fatinha por receber também. No comércio deles. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado.